Oi, minhas ursinhas e ursinhos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, agora estamos indo pro mercado, então eu tô começando esse vídeo bem rapidinho aqui com vocês. E é isso, gente, já vai deixando o like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, compartilha e comenta se você ainda é novo por aqui. Ô meu Deus do céu, muita gente falando na minha cabeça, se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito. Pega, pega meu sapato lá. Enfim, gente, é isso, muita gente falando na minha cabeça, confundiu todas as bolas aqui, mas é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha e já era. Estamos indo pro mercado e eu vou gravar a comprinha pra vocês, tá bom? Dá oi amor. Dá oi. Oi. Aqui, ó, a fulana. Não pode falar assim, amor? Tá bem. Pode, né? Não sei. Não é palavrão esse, né, amor? Não é palavrão. Bora, Bill. Bora, Bill. Vamos, fecha ali, amor, a janela. Gente, chegamos aqui no mercado já. Aí eu peguei um papelzinho pra Coca-Cola, agora vamos começar a pegar as coisinhas. Pegar a mistura, essas coisinhas, sabe? Trigo, fazer o pão do Lucas, né? Essas coisas. Aqui, ó. Pegar o mais barato. Pegar um trigo aqui, gente. Vai. Um trigo. Aí ele pegou dois fermentos, o melhorador. E aí I am a mistura nema. E aí Ma palhaçou, velho. You told me more Than once To show you my intention My brain gets blocked at times But now Somehow I'll give you my attention You've got to know that I I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive. Olá! 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 Quanto eu pego? 6? 6? 3? 3? 3? 3? 3? 3? 4? 5? Ó gente, peguei o leite Tá 4,19 Tá vendo? Agora eu vou pegar o leite fermentado Tá 6,49 Vou pegar dois, aproveitar Tá barato Vou pegar dois Vou pegar três Vou pegar um pro morlevar também Eita, derrubei o papel Desastrada Pronto Aí eu sempre pego um pra ele levar, gente Acho que é isso Aí a gente não vai pegar muita coisa hoje É mais mistura, leite, essas coisinhas Aí eu vou ver o que mais aqui Que a gente vai pegar Senta aí Gente, pegamos mais coisas aqui Nem mostrei pra vocês Mas depois eu mostro lá Na mesa, né O redor das bolachas Vai E a Luísa não bebi dela Vai pegar a batata, amor? Vai pegar a batata Nós vamos fazer cachorro-quente, gente? Acho que vou pegar uma batata aqui Vou pegar uma mais baratinha mesmo Só pra gente Fazer o cachorro-quente, sabe? Mas eu quero essa normal A grossa Sem ser fina, sabe? Acho que não tem E aí E aí E aí E aí Música Compras finalizadas, agora vamos passar no caixa E é isso, lá em casa eu mostro o quanto que deu pra vocês Música Ai Luísa, põe esse negócio da Playboy Boa noite Não precisa Vou levar Tenha paciência Deixa o papai apagar Música Música Então ursinhas, chegamos já Agora eu vou mostrar pra vocês, já tá tudo organizado aqui em cima da mesa Aí gente, ficou R$219,90, tá? Agora eu vou virar e vou mostrar pra vocês Ó, pegamos dois salgadinhos desses, né? Um tá com a Luísa Eu peguei gelatina Uma, duas, três, quatro, cinco, seis dessas bolachas Três leite fermentado Pão, que a gente vai fazer cachorro quente É... Pó de café Hambúrguer Fermento Melhorador, né? Pra... Pra farinha É... Batata palha Aqui tem... Oi? Um quilo de cada Um quilo de coxinha da asa Esse aqui é carne moída Esse aqui é o assém, né amor? Esse aqui é o assém Salsicha E esse aqui é linguiça É um quilo de cada, tá gente? É... Essa rosquinha aqui de coco Miojo Suco Seis leite Esse... Essa farinha pra fazer pão Que o Lucas vai fazer agora, né amor? E uma Coca-Cola Foi isso que a gente pegou no mercado, ó É isso, ursinhas Esse vídeo vai ser mais curtinho Vai ser só das comprinhas mesmo, tá? Porque eu tô gravando outro vídeo pra vocês Então pra não sobrecarregar meu celular Vai ser mais curtinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das comprinhas Deixar muito like Se inscreve no canal aqui embaixo Se você é novo por aqui Ou ainda não é inscrito Compartilha e comenta Que eu amo muito, ó Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Agora saiu, né? Agora não tem criança falando na minha orelha Ó Beijos, ursinhas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau